Já faz um ano Em meus braços sorrindo Fazendo juras, mentindo Mentindo sem eu saber O que fizeste Longe de mim não me importa O passado é coisa morta Deve-se, pois, esquecer Se em minha ausência Um outro amor encontrarás-te E se outras bocas beijaste Não sei, nem quero saber Mas se soubesses O quanto e quanto te quero Com que a ansiedade te espere E quanta dor já sofri Não fugirias A este amor tão profundo Que me faz descrever do mundo Para crer somente em ti Música O que fizeste O que fizeste Longe de mim não me importa O passado é coisa morta Deve-se, pois, esquecer Se em minha ausência Um outro amor encontrarás-te E se entre as bocas beijaste Não sei, nem quero saber Mas se soubesses Mas se soubesses O quanto e quanto te quero Com que a ansiedade te espere E quanta dor já sofri Não fugiria Não fugirias A este amor tão profundo Que me faz descrever do mundo Para crer somente em ti Que me faz descrever do mundo Ao Payone Obrigado.